E as meus passos, mesmo na dor tua luz brilha É puro amor quando a noite vem, eu anseio em ti Teus braços abertos, é onde eu quero ir A cada evo eu clamo, imploro Que as minha vida em ti vou confiar Em meio a tempestade vou me firmar Teu amor é a luz, meu caminho os que ilumina Guia-me, Senhor, a eterna redenção Me mostra o caminho, tua vontade é o nas incertezas Peço um sinal, teu amor me é, me faz ressurgir Nos teus braços, Senhor, eu sei que vou viver Confiança em ti, meu todo poderoso Guia as minha vida em ti Vou confiar Em meio a tempestade vou me firmar Teu amor é a luz, meu caminho os que ilumina Guia-me, Senhor, a eterna redenção Nos teus braços eu vou encontrar A paz que só vem de te amar Que o amor é a luz Que o amor é a luz Que o amor é a luz Meu caminho os que ilumina Guia-me, Senhor, a eterna redenção Nos teus braços eu vou encontrar A paz que só vem de te amar Me mostra o caminho Tua vontade erra Nas incertezas Peço um sinal Teu amor me ergue Me faz ressurgir Nos Teus braços, Senhor Eu e na